Cinco canais incríveis que fazem a diferença aqui no YouTube, garanto que você vai gostar muito de conhecer e vai aprender demais. Mulheres incríveis com conteúdos fantásticos. Bora lá! Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las muito bem aí do outro lado da telinha. Antes, claro, de indicar para vocês, com o link aqui abaixo de cada um dos canais, eu já te convido a conhecer o meu curso de produção musical. Você vai aprender não só a criar sua própria música no conforto da sua casa, ganhar dinheiro com a sua música, distribuir ela em mais de 150 países, além de vários outros ensinamentos e dicas incríveis para você monetizar o seu trabalho artístico. Já vou ser bem breve aqui, pessoal. O primeiro canal que eu indico para vocês é um canal voltado para o mundo artístico. Se você é compositor, autor, intérprete, musicista, produtor musical ou produtor fonográfico, quer entender todas as ramificações da música, como ganhar dinheiro com a live, como monetizar a sua live, o que é o ISRC detalhado, qual a importância das associações, qual a importância de uma editora na sua vida, quando que você deve ter uma editora. Ou seja, tem muito assunto aqui, pessoal, nesse canal que eu indico para vocês, que é da Bruna Campos, uma querida, por sinal. Tem vários temas aqui interessantíssimos. Ela também tem podcast, pessoal. Então, olha, esse é um canal que vocês têm que se inscrever. Se você é músculo, quer aprender muito, mas muito mesmo, sobre todas as ramificações da música, você está no canal certo, tá? Eu indico aqui de olho fechado a profissional Bruna Campos. O ponto forte dela aqui é falando sobre diretrizes e das comunidades, tanto do Instagram, como do Facebook e do próprio YouTube. Olha que legal os assuntos que ela aborda, tá, pessoal? Como ser, de fato, um influenciador nas redes sociais, como promover seu vídeo no YouTube através do Google AdSense, como engajar os fãs. Ou seja, esse é um canal que está começando aqui no YouTube, porém, ele é extremamente promissor. Tem, sim, muito conteúdo relevante e importante aqui para você que quer aprender sobre as agregadoras digitais, OneRPM, aprender sobre o pré-save, qual que é a melhor estratégia para lançamento dos seus álbuns e por aí vai. Então, se inscreva no canal da Thalita, que vocês não vão se arrepender. Dando uma prévia aqui sobre o conteúdo do canal da Rejana Itoígo, tá, pessoal? Como mudar de nicho de forma estratégica? Olha que legal. 10 maiores tendências do marketing digital para 2020. Então, está aí o canal da Rejana Itoígo. Eu indico para vocês de olho fechado. Não deixa de ser também um canal extremamente promissor pela gama de conteúdos variados e, sim, relevantes para você que está começando a abrir o teu canal aí no YouTube, tá? Vou dar algumas prévias aqui para vocês verem quais assuntos que ela aborda, tá, pessoal? O que eu achei muito legal. Esse aqui, por exemplo, sabe por que você desanima às vezes? Olha que legal, né? Esse aqui, ó, como colocar hashtags no título dos vídeos. Novidade para quem monetiza ou pretende monetizar. Como atrair pessoas. E aí? Às vezes o vídeo é pequeno, mas o conteúdo é enorme, tá? Em termos de aprendizado aí para você. E por último, aqui a minha queridíssima mentora. Vocês vão aprender muito sobre a parte vocal. Aliás, se você clicar aqui em playlists, tá? Aqui vocês vão ver que tem esse curso aqui, tá, pessoal? São 28 aulas de curso de canto grátis para você aí, tá? Sério, grátis. E aqui para dar uma prévia para vocês, eu vou mostrar os tipos de conteúdo que ela tem aqui no canal dela, que é muito legal. Como, por exemplo, todo mundo pode cantar? E aí? Será que todo mundo pode contar? Ou não pode, né? Papo de cantor. Como sustentar notas? Olha que legal. Postura para cantar. Aqui, ó. O que fazer quando você fica sem voz no dia do show? E aí? Você está sem voz no dia do show. Será que tem alguma coisa, algum procedimento a se fazer para resolver isso? Assistindo os vídeos aqui desse canal da NC, sim, vocês vão aprender muito. Devorem, tá, pessoal? Essas profissionais que vocês vão aprender muito mesmo, tá? Em todos os âmbitos, vocês vão ter uma base sólida para trilhar esse caminho maravilhoso aí, que é a jornada musical, tá? Então, tá aí, tá, pessoal? Já vou me despedir todos com muito carinho, desejando uma excelente semana a todos. E nos vemos até o próximo vídeo da semana que vem. Forte abraço a todos, pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.